Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Alguns ensinamentos de Jesus Cristo. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 17. O versículo ensina que tudo o que é bom vem do Senhor Deus Altíssimo, que é o Pai das Luzes. Isto é, Deus é o Pai da verdade, da justiça, do bem, do amor, da sabedoria, da razão, do juízo. E, em suma, Deus é o Pai de tudo o que é bom, sendo que tudo o que vem de Deus é perfeito, completo e imutável. Ou seja, não sofre mudança, pois as suas leis de justiça e bondade são eternas e nunca mudam. As leis de justiça e bondade de Deus são, assim, a rocha inabalável sobre a qual devemos nos firmar. O versículo também nos alerta que a diferença entre o que vem de baixo e o que vem de cima é muito grande. A concupiscência vem de baixo, a concupiscência que atrai e engana. A concupiscência que é o forte desejo inferior que convida ao pecado, em troca de um prazer terreno e passageiro, como a cobiça por riquezas e a cobiça por sexo. Pecado que, se consumado, gera a morte do belo, justo e amoroso que existia na alma do indivíduo. Pecado que desliga o homem de Deus. Pecado do qual, se não se arrepender, enquanto ainda há tempo, coloca o homem no destino do tormento eterno. Ou seja, isto que vem de baixo, que é terreno, que é animal, que é diabólico, é muito diferente do que vem de cima. É muito diferente do que vem dos céus. É muito diferente do que vem de Deus. Veja novamente o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O impulso que vem de baixo convida ao egoísmo, enquanto a inspiração que vem do alto convida ao bem de todos, ao bem da coletividade, ao altruísmo, isto é, ao amor espontâneo pelo próximo. Aquilo que vem de baixo exclui os semelhantes, enquanto aquilo que vem do alto inclui a todos como nossos irmãos. Tudo o que vem de baixo visa exclusivamente o benefício próprio, mas tudo o que vem do alto visa o benefício coletivo. A inspiração que do alto vem é amorosa, sábia, traz alívio, conforto, é restauradora, cheia de perdão e misericórdia, e nunca prejudica a nós nem ao nosso próximo, mas somente traz o bem para todos. Em contraposição, o estímulo que de baixo vem é carregado de ódio, de desvario, de idiotice, de estultícia, de estupidez. O estímulo que de baixo vem traz desconforto, rouba as energias e incita que não se importe em prejudicar o próximo em troca de um prazer egoísta que é efêmero e passageiro, e que, na verdade, prejudica também aquele que aceita seu estímulo e comete o pecado, porque causa o seu desligamento de Deus, de modo que tudo o que vem de baixo sempre prejudica a todos. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não existe salvação através da violência, não existe salvação através do ódio, não existe salvação através do uso de armas. Tudo isto vem de baixo, tudo isto são mentiras que provém do maligno. Tudo isto visa, sim, ao cometimento de pecados e ao afastamento de Deus. Mas, aquilo que vem de cima, convida a que se obedeça às leis justas e bondosas de Deus. Pois, a salvação vem somente pelo amor. A salvação vem somente pelo perdão ao próximo. A salvação vem somente pela misericórdia ao próximo. Pois, Jesus Cristo nunca matou ninguém. Jesus Cristo nunca matou ninguém. Jesus Cristo perdoava e curava a todos. Jesus Cristo nos deixou seu exemplo de bondade, verdade e justiça. E Jesus Cristo nos revelou Deus, que está nos céus, porque ninguém nunca viu a Deus. Mas, Jesus Cristo veio de junto do Pai Celestial. E com seus atos de bondade, revelou-nos a bondade que tem nosso Deus Pai. E que é o exemplo de conduta que devemos seguir. Jesus Cristo veio do alto e deixou-nos seu exemplo de conduta, que todos devemos seguir. Fora da conduta que Jesus Cristo praticou, não existe nada. E quem insiste em outros caminhos, perde o seu tempo e perde a sua própria vida. Nenhum de nós tem outro caminho a seguir, a não ser sermos imitadores de Jesus Cristo. Nenhum de nós tem outro caminho a seguir, a não ser obedecermos os mandamentos de Jesus Cristo. E obedecermos as leis justas e bondosas de Deus. E para obter a paz e a salvação, cada indivíduo deve amolecer o seu coração. E passar a obedecer as leis justas e bondosas de Deus Pai, que estão escritas na Bíblia Sagrada. Veja novamente o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 1, no versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Jesus Cristo desceu de junto do Pai Celestial, nos trazendo a conduta imutável, perfeita, que cada um de nós deve praticar. A conduta que Jesus Cristo praticou e ensinou é iluminada, porque ela proveio do Pai das luzes. E a conduta que Jesus Cristo praticou e ensinou deve ser o nosso exemplo de conduta, que devemos copiar e seguir. Eu quero que tu sejas franco, que tu sejas franca. Alguém neste mundo conseguirá inventar uma conduta melhor do que aquela que Jesus Cristo praticou e ensinou? Então, por que perdes o teu tempo tentando viver de outras formas que Jesus Cristo não praticou e nem ensinou? Jesus Cristo ensinou que se deve honrar o Pai e a Mãe. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo honrando o teu Pai e a tua Mãe? Jesus Cristo ensinou que não se deve matar. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo não matando? Jesus Cristo ensinou que não se deve ter relações sexuais fora do casamento. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo sendo fiel a tua esposa, sendo fiel a teu marido? Jesus Cristo ensinou que não se deve furtar. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo não furtando? Jesus Cristo ensinou que não se deve caluniar. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo não caluniando teu semelhante? Jesus Cristo ensinou que não se deve cobiçar nada que outra pessoa possua. Jesus Cristo ensinou que não se deve sentir inveja de nada que outra pessoa possua. Alguém vai conseguir inventar uma conduta melhor do que esta? Então, por que não passas agora mesmo a imitares Jesus Cristo não cobiçando nada de teu próximo e não sentindo inveja de nada de teu próximo? Amado irmão, amada irmã. Fora das condutas que Jesus Cristo ensinou, não existe nada. E nem eu, nem tu, nem ninguém tem outro caminho a seguir, a não ser seguir as pisadas e os ensinamentos de Jesus Cristo. A vida é muito simples, nada há de oculto. Respeites e honres a teu pai e a tua mãe, pois nisto reside a tua felicidade e a tua vida. Não mates, porque Deus não deu o direito de ninguém matar. Se ninguém mais matar, ninguém mais também será morto. E assim, todos poderão desfrutar com paz e tranquilidade a felicidade da vida concedida gratuitamente por Deus. Não percas o teu tempo em bailes, à procura de prazeres passageiros. Não percas o teu tempo com múltiplos parceiros sexuais, pois nada existe fora da família que tu podes vir a formar. Pai, mãe e filhos, fora disso, nada existe, é tudo mentira. Tu consegues enxergar isto? A família é a base de tudo, o resto é tudo mentira e dor. Múltiplos parceiros sexuais, traição conjugal. Jesus Cristo não ensinou nada disso. Tu achas que vai conseguir alguma gota de felicidade fazendo o que Jesus Cristo não ensinou? Assim, coloques agora ordem no teu pensamento. Coloques agora ordem na tua vida. E assim, construas uma família. Casa-te no religioso e no civil. Ames a tua esposa. Ames o teu marido. Ames os teus filhos. Pois fora do que Jesus Cristo ensinou, não existe nada. Não furtes, não ganhes dinheiro de forma desonesta e injusta, pois não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo nunca furtou ninguém. Jesus Cristo ensinou que ninguém tem o direito de furtar. Assim, mudes agora a tua vida e passes a obedecer o que Jesus Cristo ensinou. Então, trabalhes e estudes e prestes um serviço útil a teu próximo, com o teu trabalho, ganhando assim, de maneira honesta, o teu sustento. A vida é muito simples, por que inventar modos de vida que Jesus Cristo não ensinou? Estudar e trabalhar não é muito simples? Estudar e trabalhes, estudes e trabalhes, e ganhes o teu sustento de forma honesta. Tu colherás e gozarás dos frutos do teu trabalho. As refeições que tu fizeres serão muito mais prazerosas, pois estarás ciente dos teus deveres cumpridos. E, à noite, tu dormirás com a tua consciência tranquila, e ficarás muito feliz de estares imitando a Jesus Cristo. Tu ficarás muito feliz de estares obedecendo a Jesus Cristo. Tu ficarás muito feliz de estares obedecendo e servindo a Deus com um trabalho útil que beneficia e alegra o teu próximo. E, quando na cidade não houver mais furtos, todos viverão em paz, e cada um poderá gozar dos frutos do seu trabalho. Não calunies o teu semelhante. Jesus Cristo, quando era caluniado, não caluniava. Por que caluniar, se Jesus Cristo ensinou a não caluniar? Não calunies ninguém, mas sim respeites e ames o teu próximo, porque este é o mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Não cobisses nada que o teu próximo possui. Não sintas inveja de nada que o teu próximo possui. Jesus Cristo nunca cobiçou nada e nem sentiu inveja de ninguém. Onde tu esperas chegar, cobiçando e sentindo inveja, que são coisas que Jesus Cristo não ensinou? Endireita-te e corrije-te, porque cada um tem o direito de gozar dos frutos do seu próprio esforço e trabalho. E se tu te esforçares e trabalhares, tu também terás o direito de gozares dos frutos do teu próprio esforço e trabalho. A vida é muito simples. A vida é muito simples. As verdades que Deus estabeleceu são imutáveis e nada existe fora delas. Vivas a tua vida dentro das verdades de Deus e tu serás muito feliz. Viver é simples e fácil. Respeite os teus pais. Respeite os teus pais. Estudes. Trabalhes. Casa-te e formes a tua família. Sejas fiel a teu cônjuge. Ames a tua esposa. Ames o teu marido. Ames os teus filhos. Sejas honesto e justo. Respeites e ames a teu próximo. E também tenhas paciência. E resígna-te ao destino que Deus te deu. E sejas sábio. Sejas sábia. E estudes e obedeças os mandamentos de Jesus Cristo que estão na Bíblia Sagrada. Sejas sábio. Sejas sábia. E estudes e obedeças as leis justas e bondosas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Fora desta simplicidade, nada há. Fora desta simplicidade, nada há. Siga as pisadas e os ensinamentos de Jesus Cristo. E enxergarás tudo claro como o sol do meio-dia. Siga as pisadas e os ensinamentos de Jesus Cristo. E enxergarás tudo claro como o sol do meio-dia. Estamos próximos do final do programa. E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Lembre-se de fazer em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado. Meu canal do YouTube, Nilson Brenna, tem uma playlist com a sequência completa de todos os meus vídeos ensinando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada na ordem dos mais antigos para os mais novos. Assistas todo dia um vídeo, seguindo a sequência natural da playlist. Quando chegares ao final da playlist, voltes a assistir o primeiro vídeo e sigas novamente a sequência natural até o fim. Cada vez que tu reveres um vídeo, tu ficarás muito surpreso, muito surpresa, em aprenderes ensinamentos que ainda não tinhas notado. E também, muito te surpreenderás como consolidarás em ti os ensinamentos que já tinhas auferido. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. ou seja, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Amém. 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 Amém.